Bom, a gente já aproveitou quase que o dia todo aqui em Jamaraquá, grande parte em Jamaraquá, mas a nossa ideia era conhecer, já conhecemos duas comunidades, passamos por São Domingos, depois Jamaraquá, enfim. O que nós queremos é mostrar para vocês que uma vez na Floresta Nacional do Tapajós, existe um dia para o turista ter atividades aqui. E no Maguari, sim, a gente quer mostrar algumas situações inusitadas, né? Porque o grande atrativo de lá, além da questão do artesanato, que a gente já mostrou em vídeos passados, num vídeo que nós fizemos mais para trás, nós queremos mostrar agora que existe uma outra possibilidade, e é isso que nós vamos mostrar para vocês agora. Sempre que a gente está na direção da praia, que está lá, olha só, é para lá que nós vamos, lá para a ponta do Maguari, se tiver catraeiro, claro, né? Mas é sempre bom fazer aquela, dar uma paradinha para fazer umas fotos, isso aí é uma atividade para todos que vêm por aqui. Nosso caminho é esse aqui. Olha, por volta de 5 horas da tarde, nós estamos chegando aqui na praia de Maguari. Pessoal, aqui. É, nós estamos aqui numa das praias do Maguari, mas a nossa intenção é ir até a ponta. Só que nós estamos aqui na dependência de pegar algum bajareiro. O bajareiro é essas canoas maiores, movidas a... Impulsionadas a motor. E não estou sei que tenha nenhum aqui, estamos vendo ali, para vocês terem uma ideia. Pescadores ali lançando rede ali no rio, malhadeira no rio, mas assim, o que nós queremos é fazer essa travessia. Bom, eu peço que você se inscreva no canal, que faça um comentário, que fale para a gente o que você achou dessa série, o que você está achando, se esse tipo de... de postagem que você quer ver, incluindo bastante aventura, a gente quer saber a sua opinião, comente lá. Estou bacana. Gostou? Gostei muito. Gostei. Se divertiu? Sim. Uma outra vez que a gente veio aqui, tu quer ir com a gente? É, se eu não estiver estudando ainda, eu... Como é que foi esse dia, Rebeca? Foi ótimo. Foi... Conhecemos lugares incríveis e vale a pena. Vale a pena vir. Porque é um paraíso, realmente. Às vezes a gente vive na cidade, vive... É... Visitando as mesmas praias, os mesmos lugares, sempre não conhece essa beleza que é aqui. Nós estamos aqui esperando, né, na verdade, que... uma bajara apareça para nos... para não levar até o outro lado, para a ponta do Maguari. E olha, lá vem uma ali. Boa notícia. Boa notícia à vista. Uma bajara chegando. Bom, esse serviço aqui é da Bajara, só para que vocês possam já se agendar aí, a travessia aqui custa R$ 3,00 cada pessoa. Então, esse pessoal aqui é da comunidade e eles fazem esse serviço aqui. Mas sempre... Nem sempre tem um deles aqui na beira do rio. O mais correto é fazer contato no centro da comunidade para saber se tem alguma disposição aqui antes de chegar na beira da praia. Aqui, aqui na ponta do Maguari, o que eu queria mesmo mostrar para vocês é que existe atividade, né? Você pode fazer o roteiro que você quiser, mas se você não incluir a praia, claro, no verão, você vai perder um tempo muito grande, porque aqui ao final de tarde, aos finais de tarde, é algo que surpreende. Nós chegamos aqui com o tempo nublado e agora a gente já vê, né? De alguma forma, um solzinho acanhado que é, que está, mas... De alguma forma, dá para ter uma visão de quanto esse lugar aqui atrai pessoas. Dê a ideia de que está bem afastado dos grandes centros. Mas o fato é que fazer aqui uma incursão, eu diria até fazer aqui uma imersão. Andar por um lugar como esse aqui, que pouca gente passa, pouca gente transita, é algo que vale a pena. Não, 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 não.